Boa tarde, meus amores! Vamos então para mais uma aula da Escola da Inteligência, aula de Filosofia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inveja. Página 98. Aprendendo a superar a inveja, qual a diferença entre a vontade de ter algo e sentir inveja? Vamos lá. Todos nós gostamos de ganhar uma competição, não é mesmo? Eu adoro ganhar uma competição. É mentira se você falar que você não gosta de ganhar. Todo mundo gosta de ganhar, né? Mas isso não é errado. Temos que dar o nosso melhor. Não é errado então você pensar sempre em ganhar, tudo bem? Mas, olha lá, página 99. Existe algo que precisamos saber. A diferença entre desejar ter e invejar. Desejar ter. Desejar ter. Deixa eu pegar o meu marca-texto, que agora eu prefiro marca-texto. Olha lá, deixa eu apagar. Todas, pronto. Então, desejar ter é quando você se esforça, treina e se empenha para conquistar algo que você ficou feliz em ver o outro ter. Então, quando eu desejo ter, eu vou fazer o quê? Eu vou me esforçar, eu vou treinar para conseguir conquistar aquilo que eu vi o outro ter. Certo? E isso é desejar ter. Invejar. Olha lá, invejar. É quando você não aceita que o outro tenha algo. Quando você não aceita que o outro ganhou. Quando você deseja que o outro perca, ainda que você não ganhe nada com isso. Então, olha só. Desejar ter é o que está falando lá. É quando você se esforça, se empenha para conseguir ter aquilo que você deseja ter. Agora, invejar é quando você nem se esforça para ter aquilo. E você deseja o ruim para o outro que tem. Ah, por exemplo. Eu tenho aqui marca-texto. Eu tenho um roxo e eu tenho um verde. E os meus marca-textos, eles têm cheirinho. Está vendo? Aí, faz de conta, eu tenho outro marca-texto aqui. Que é sem cheirinho, sem desenhinho. E esses têm desenhinho. A minha amiga faz de conta que tem esses marca-textos aqui. Que tem desenho e cheirinho. E eu desejo ter esse daqui. Só que eu não uso o termo desejo ter. Eu tenho inveja. Por que inveja? Porque eu não tenho o marca-texto que ela tem. E eu desejo que ela perca esses marca-textos. Eu desejo que a ponta quebre do marca-texto. Que acabe a tinta logo do marca-texto. Isso é inveja. Eu peguei e falei assim para a minha amiga também. Nossa, que marca-texto feio que você tem. Na verdade, eu estou tendo inveja. Porque eu quero muito um desse daqui. Certo? Mas eu não tenho. Eu tenho um desse. Que é igual. Faz a mesma coisa. Às vezes até melhor. Esse. Mas eu quero esse porque tem desenho e tem cheirinho. Estou invejei. Agora, eu desejo ter o marca-texto igual da minha amiga. Então, eu vou me esforçar. O que eu posso fazer? Mamãe, papai, eu vi um marca-texto diferente que eu gostaria muito de ter. O que eu posso fazer para ganhar um marca-texto? A mamãe vai falar assim, ah, então me ajuda tirar o pó da casa que a mamãe compra o marca-texto para você. Então, o que você está fazendo? Você vai se esforçar. A mamãe fala assim, olha, então tire uma nota boa na prova que a mamãe compra o marca-texto desse para você. Então, o que você vai fazer? Vai se esforçar para você ter. Então, você desejou ter algo e você se esforçou para ter. Você ajudou em casa, você estudou, você obedeceu, você fez tudo certinho porque você deseja ter algo. Agora, a inveja é você desejar que a outra pessoa, ela perca, ela estrague, só para a outra pessoa não ter. E já que você não tem, ela também não vai ter. Isso é ter inveja. E a coisa mais feia do mundo é a gente ter inveja. Às vezes tem inveja sem perceber. Às vezes sem você perceber que aquilo é uma inveja, acaba sendo uma inveja. Então, desejar ter, você tem que precisar se esforçar para ter aquilo. Agora, invejar é quando você não tem e deseja que o outro também não tenha. Tá bom? Ah, existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Vamos pensar sobre isso com os seus amigos? Vamos analisar e pintar as cenas que mostram as atitudes que representam o desejo de ter algo e aquelas que representam a inveja. E para concluir a atividade, pense e escreva sobre cada situação. Então, olha na página C. Vamos pensar. Vamos pensar juntos. Toda a classe da dona Miranda estava feliz por poder participar do campeonato de natação. Todos treinaram muito. Certo? Quando o juiz deu a largada, Carol e Camila, duas participantes, estavam muito preparadas. Então, elas treinaram muito. Pois, haviam treinado bastante. Mas Camila foi mais rápida e venceu. Certo? Então, a Carol e a Camila, elas treinaram muito, se esforçaram muito. Só que a Camila venceu. Pinte a situação em que Carol demonstra uma atitude inteligente com relação à classificação no campeonato de natação. Então, olhem lá. Você ganhou, boa sorte. Eu sou melhor que você. Você ganhou, desculpa. Você ganhou, por sorte. Eu sou melhor que você. Será que ela teve uma reação saudável aqui? Não teve uma reação saudável. Por quê? Olha lá. Você ganhou por sorte. Ela ganhou por sorte. Vocês acham que ela ganhou por sorte? Ou ela ganhou porque ela treinou muito e se dedicou muito? Ela treinou e se dedicou muito pra ganhar. Então, não foi sorte. Foi treino. Foi dedicação. Mesma coisa que às vezes alguém vai lá e tira nove na prova e o outro tira oito na prova. Aí o outro fala assim, nossa, você teve sorte de tirar nove. Não. Porque aquela pessoa estudou e se esforçou pra tirar nove. Então, não tem essa de sorte. Tem esforço. Olha lá que ela fala. Eu sou melhor que você. Ela teve uma atitude aqui inteligente? Não. Então, não vai fazer nada. A gente vai pintar nada aqui. Tá bom? Carol, que chegou em segundo lugar. Tá aqui, ó. Está aplaudindo Camila, que foi a vencedora. Ela está aplaudindo a Camila, que foi a vencedora? Não. Essa é uma atitude inteligente? Não. Por que não é uma atitude inteligente? Então, você tem que pôr aí três respostas. Três respostas. Então, ó. Carol, que chegou em segundo lugar. Está aplaudindo a amiga Camila? Não. Vírgula ou ponto. Essa é uma atitude inteligente? Não. Outra resposta. Ponto. Por quê? Porque a amiga se dedicou e se esforçou para ganhar em primeiro lugar. Então, ela poderia ter feito o quê? A Carol poderia ter se esforçado, mas para poder vencer da Camila. Certo? Então, a gente não vai pintar nada aqui. Nós só vamos pintar a situação em que Carol demonstra uma atitude inteligente. Então, aqui ela não teve uma atitude inteligente. Página 101. Olha a outra forma. Olha a Carol falando. Da próxima vez, eu vou tentar, eu vou treinar mais para ganhar. Mas hoje, Camila foi a vencedora e merece os meus aplausos. Aqui, ela teve uma atitude inteligente? Sim! Olha só o que ela falou. Da próxima vez, vou treinar mais para ganhar. Então, se ela não ganhou, é porque ela não treinou o suficiente. A Camila treinou muito para conseguir vencer. Mas hoje, a Camila foi a vencedora e merece os meus aplausos. Então, eu não venci, mas eu vou aplaudir a minha amiga que venceu. Isso é saber ser inteligente. É saber perder. E pensar que você pode ganhar, sim, uma próxima vez, dependendo do seu esforço. Se você não se esforçar, você não vai ganhar. Então, olhem lá. Tem três perguntinhas também para responder. Carol, que chegou em segundo lugar, está aplaudindo Camila, que foi a vencedora? Sim! Essa é uma atitude inteligente? Sim! Então, são dois sims. Por que é uma atitude inteligente? Porque ela soube, ou ela sabe, que ela precisa treinar mais para ganhar também uma competição. E que ela está parabenizando a Camila pela vitória dela. E isso é uma atitude inteligente. Então, vocês vão pintar aqui, ó. A Carol. Vocês vão pintar a Carol bem bonitinha. Certo? Aqui não vai pintar na 100. Vai pintar na 101. 102. Pinte a situação em que... Aqui já é outra história. Agora, lá era a Carol. Agora é a Camila. Pinte a situação em que Camila, ao vencer a competição, teve uma atitude inteligente e não menosprezou Carol por não ter chegado em primeiro lugar. Então, aqui já é o contrário. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Vocês não veem, mas aproveu. O negocinho fica descendo aqui. Pensando no comportamento da Camila. Agora é a Camila, não é a Carol. Um comportamento diferente. Gente, olha a Camila falando lá em primeiro lugar, ó. Eu sou melhor que a Carol. Ela é uma perdedora. Nem sabe nadar. Ha, 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 ha. A Camila teve uma atitude inteligente aí? Ela menosprezou a outra pessoa. Ela pôs para baixo a outra pessoa. Tinha necessidade disso? Então, olha a pergunta. Camila, a menina vencedora está sabendo valorizar a Carol que chegou em segundo lugar? Não. Essa é uma atitude inteligente? Não. Por que que não é uma atitude inteligente? Porque ela não está sabendo valorizar o esforço que a amiga teve. Ela está querendo se mostrar melhor que os outros? Isso é muito feio a atitude dela. Então, são três respostas. Não, não e por que? Isso daqui é sempre pessoal. Tá? É o que vocês pensam. Então, nós não vamos pintar a Camila aqui. Página 103. Olha a segunda atitude. A próxima situação. Puxa, a Carol deu o melhor de si nessa competição. Parabéns, Carol. Você deu o melhor de si. Você foi muito bem. E aí, a pergunta. A Camila, a menina vencedora, está sabendo valorizar a Carol? Que chegou em segundo lugar? Sim. É uma atitude inteligente? Sim. Por que que é uma atitude inteligente? Porque ela está incentivando a amiga dela. Ela está mostrando para a amiga dela que a amiga dela foi muito bem. Que não importa se ela ficou em segundo, se ela ficou em terceiro. Não importa. Que a amiga foi. O que importou foi o quê? Participar, se divertir. E que, numa próxima vez, ela pode ser a vencedora. Então, são três respostinhas. E, nesse momento, você vai colorir a Camila. Porque a Camila está tendo uma atitude inteligente. Ok? Página 104. A página 104 é uma brincadeira. Que essa brincadeira não vai dar para fazer aqui. Mas, eu faço questão que a gente, quando a gente voltar, a gente brincar. Porque é muito legal. Como que é? Superando a inveja. A melhor maneira de superar a inveja é torcer pela vitória dos outros e ajudá-los a vencer. Então, que tal participarmos de um jogo cooperativo em que aprendemos a ajudar um ao outro e compartilhar nossas vitórias? Então, como que é essa brincadeira? Eu vou explicar aqui. Porém, nós vamos brincar na escola quando a gente voltar. Se eu esquecer, que vocês sabem que a Pro esquece, às vezes, algumas coisas, vocês lembrem eu, tá? Porque é muito legal essa brincadeira. Como que é essa brincadeira? Para vencer, um precisa ajudar o outro. Então, é legal isso. Porque todos precisam se ajudar para vencer. Vamos montar duplas. Duplinha. Certo? Vocês vão escolher as duplas que vocês querem. E vai ter um cesto no chão. Pode ser um cesto, a gente pode já usar o próprio lixo da sala, né? Não importa. Mais algo. E vai ter uma bola. Qual que é a brincadeira? Ninguém pode pôr a mão na bola. Todo mundo vai ter que pôr as mãos para trás. Não pode, de jeito nenhum, pôr a mão na bola. Pôs a mão na bola, a dupla saiu da brincadeira. O que que acontece? Eu vou pôr uma bola na barriga da dupla. Então, a dupla vai ficar aqui com a bola na barriga. Certo? E a dupla vai ter que passar essa bola para outra dupla. Mas ninguém pode pôr a mão, de jeito nenhum, na bola. E aí, essa dupla vai pegar a bola com a barriga e vai passar para outra dupla. E a outra dupla vai tentar pegar a bola, mas não pode deixar cair no chão. E não pode, de jeito nenhum, pôr a mão na bola. Vai pegar essa bola e vai passar para outra dupla. Até a última dupla, que vai ter que passar para quem? Para o cesto. Vai ter que jogar a bola dentro do cesto, como se fizesse um gol, né? Com a bola, ela vai cair dentro do cesto. Ou do lixo que a gente colocar lá, que a gente usar. Não tem problema. Essa é a brincadeira. É muito legal. Eu já brinquei com os alunos num outro ano. E é muito divertido, a gente se racha de rir. E tem muita criança que tem muita criatividade, que encontra uma solução para pegar a bola sem pôr as mãos e sem deixar cair muito bacana e acaba ensinando os outros. E isso que é legal. Porque o objetivo dessa brincadeira é que todo mundo se ajude para conseguir chegar ao final dessa atividade. Então, essa brincadeira, infelizmente, não dá nem para a gente fazer aqui. Porque é uma dinâmica, é muito bacana. Nós vamos fazer essa dinâmica assim que a gente voltar. Não deixem a sua professora esquecer, tá bom? Eu sei que vocês têm memória muito boa. Memória de elefante. Então, vocês lembrem a cru. Tá? Mas é muito legal. Página 105 e última de hoje. Aprendemos a desenvolver uma relação saudável quando aprendemos a nos valorizar e a valorizar os outros. Então, relação saudável é quando a gente se valoriza e valoriza o amigo. Ei, o mundo em que todos pensam assim é muito melhor para se viver, realmente. Puxa, eu achei muito importante aprender que ser o melhor é dar o melhor de nós mesmos. É, diga lá. O importante é poder participar. Quando participamos de um jogo, aprendemos muito. E isso é uma grande alegria. Eu desejo conquistar muitas coisas, mas preciso aprender a valorizar meus amigos quando eles ganham de mim. Então, quando os meus amigos ganharem de mim, eu não vou sair chorando, fazendo aqueles câmbalos. Eu perdi! Não, né? Valorizar. Parabéns pela sua vitória. E quem ganhou, não pode sair falando assim, Ah, eu ganhei de você! Aham! Não, né? Olha, parabéns pelo seu esforço. A próxima vez são vocês que vão ganhar. É isso. Eu aprendi que aprender a perder é tão importante como aprender a ganhar. Então, isso daqui é muito importante. Certo? Querido aluno, não se esqueçam de pintar mais uma estrela por tudo o que aprendemos nessa lição. Quando ajudamos nossos amigos a ganhar, também somos vencedores. Então, é o objetivo dessa brincadeira, né? Que eu quero brincar com vocês na escola. Então, quando a gente ajuda o amigo a ganhar, nós somos vencedores também. Na próxima, algumas crianças têm esse cartãozinho lá no colégio. Então, pra quem tem o cartãozinho no colégio, vai pintar mais uma estrelinha. Quando a gente voltar, pra quem tem um cartãozinho aí no livro, se quiser já adiantar e pintar a estrelinha da lição completa, pode. Da lição 2, pode pintar. Tchau, 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 tchau. Então, preparem-se. Um beijo pra cada um de vocês e até a próxima semana. Com mais uma aula com a Protati, a pro mais bonita do colégio vencer. Gente, não conta isso pra ninguém, porque já não dá pra cortar o vídeo agora não. Vai ter que ficar gravado. Beijo.